E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que eu sei que muitas pessoas estão aguardando que é a possível mudança do Minecraft no sistema de votação, tanto de mobs como também de biomas e esse vídeo aqui eu tô fazendo é como se fosse uma continuação do vídeo de ontem onde eu falei que uma pessoa começou a vazar algumas informações sobre o Minecraft e algumas informações meio que se confirmaram, ou seja, é um perfil que segue falando algumas coisas e dessa forma a gente meio que fica curioso sobre o que ele fala, se pode ser verdade ou não e ele falou sobre uma mudança que tem muito sentido de acontecer aqui no jogo e olha só, resumindo a primeiro momento, parece que o Minecraft deve mudar realmente o sistema de votação do game como a gente sabe, para você votar, tanto em mobs ou em biomas, basicamente a votação acontece no Twitter e como eu expliquei no vídeo de ontem, quando a votação acontece no Twitter, acaba sendo votação aberta ou seja, qualquer pessoa literalmente pode votar, basta ter uma conta lá no Twitter dessa forma, o que acaba acontecendo? mesmo pessoas que não jogam Minecraft, acabam votando, interferindo na criatura, no recurso que será adicionado no jogo como eu já falei para vocês, algumas pessoas podem influenciar outras amigos pedir para outros votarem, mesmo que não jogam Minecraft dessa forma a gente sempre acaba tendo aquela polêmica onde digamos que o recurso que venceu, acaba não agradando algumas pessoas sendo que, algumas pessoas ou muitas pessoas que votaram, nem sequer jogam o Minecraft Então, o que essa possível mudança no Minecraft deve fazer, é o seguinte apenas jogadores, apenas pessoas que tem o jogo Minecraft, que devem votar eu vou explicar tudo isso agora, porque ainda hoje, o Minecraft deve ativar um tipo de votação para quem joga a versão Bedrock Edition e de acordo com a pessoa que vazou algumas informações mais adiante, o Minecraft pode também trazer um tipo de votação dentro do jogo para o pessoal da Java ou seja, Java e Bedrock, se tudo se confirmar no próximo evento Minecraft Live o sistema de votação, talvez, não aconteça mais no Twitter e sim, dentro do próprio game o que é uma coisa que, muito provavelmente deixaria a votação de mobs ou biomas bem mais justa e bem mais equilibrada porque apenas votaria quem realmente fosse o jogador do jogo ou do game Minecraft Então, olha só, vou aqui mudar a tela porque vamos conferir que o Minecraft, ainda hoje, vai ativar uma votação meio que experimental do evento, não Minecraft Live mas sim do evento Minecraft Now Então, fica ligado nessas informações, que elas são bem importantes Isso que eu estou falando é a partir de hoje A partir de hoje, a votação será aberta Então, fica ligado, que a gente vai poder votar no Ender Dragon ou então, no chefão Wither Então, olha só, vamos mudar de tela agora Então, bem, para iniciar, vamos conferir aqui o perfil do David Fries que faz parte da equipe do Minecraft Para quem não sabe, ele é o líder da equipe de lançamentos do jogo ou seja, ele tem realmente aqui uma posição muito importante E recentemente, ou especificamente ontem, ele publicou isso aqui Olha só, falando que o Minecraft Preview está agora no lauter bem a tempo da votação do Minecraft Now desta semana Reparem bem, ele fala para a gente obter o Minecraft Preview para participar Participar de quê? Da votação que vai acontecer do Minecraft Now E notem que aqui temos um artigo que a gente pode clicar para ter mais informações Então, bem, cliquei aqui no artigo e olha só Temos aqui Minecraft Now Ender Dragon vs Wither Basicamente, o Minecraft vai fazer uma votação entre os chefões Reparem que a página aqui tem, olha só, algumas informações só que eu vou resumir ao máximo, beleza? Bem, então, olha só Traduzi a página e vamos conferir como eu falei as principais informações Essa votação que vai acontecer será referente ao próximo evento Minecraft Now Que vai acontecer nesse próximo dia 25 de agosto ao meio-dia Aí temos aqui, olha só, as pessoas que vão participar desse evento, beleza? Pessoas que fazem parte da equipe do Minecraft E aqui abaixo temos essa informação Votem qual chefe os convidados vão lutar Ou seja, a criatura, o chefão que tiver mais votos Ou o Wither ou o Ender Dragon Quem vencer será o mob que vai aqui participar de uma batalha Contra esses funcionários da equipe do Minecraft Que vão jogar ao vivo E, gente, isso aqui é bem interessante Então, aqui eles explicam que eles criaram um servidor do Minecraft Bedrock Na versão Preview Para que a gente possa jogar e também votar E eles continuam falando que dependendo de quem a gente vai votar Você pode influenciar se nossos convidados vão lutar contra o Wither ou o Ender Dragon Como eu já falei aqui, tá legal? Essa batalha vai acontecer durante o show Aí eles explicam que vão ter mais coisas divertidas Mas olha só, vou descer agora para a outra parte Bom, nessa parte aqui de baixo eles explicam o seguinte Olha só, que a votação vai começar um dia antes Ou seja, o evento vai acontecer no dia 25 Mas a votação vai começar hoje, no dia 24 ao meio-dia E ficará aberta por 24 horas e 15 minutos Então, olha só, isso aqui é algo bem legal E que, gente, daqui a pouco vai começar a rolar, tá legal? Inclusive, olha só, já estou aqui na versão Minecraft Preview E notem que temos aqui nesse canto uma aba que diz Minecraft Now E aqui, como eu estou gravando ainda um pouco distante do horário de início Olha só, tem aqui quanto tempo falta para começar Começa em 14 horas e 1 minutos Então, vou clicar aqui em Minecraft Now E por enquanto, as informações que temos é essa aqui Se eu clicar aqui, eu posso ser direcionado para assistir o evento Minecraft Now E aqui tem Get Ready Só que, como eu acho que ainda não está pronta a votação Quando eu cliquei aqui, eu fui direcionado para o evento Minecraft Live Live ou melhor, Minecraft Now Então, por enquanto, não está rolando Mas, provavelmente, quando começar Eu acho que vai ter a opção para a gente votar E escolher a criatura mais feroz Que vai participar da batalha contra a equipe do Minecraft Então, de volta aqui no game Pelo que eu entendi E essa votação para o evento Minecraft Now Que vai ser entre o Wither e o Ender Dragon Será algo exclusivo da versão Bedrock Ou, mais especificamente, da versão Preview Só que isso tudo aqui parece ser um tipo de teste Pelo que eu entendi A equipe do Minecraft quer testar a votação dentro do jogo E dessa forma, pode acontecer aquilo que eu falei para vocês Se esse plano aqui funcionar muito bem Talvez, no próximo evento Minecraft Live Eles usem essa estratégia Dessa forma, a votação seria feita apenas por jogadores Que tem realmente acesso ao Minecraft Ou a uma conta Microsoft aqui no Minecraft O que deixaria a votação e o resultado bem mais justo Porque queria votar Seriam realmente pessoas que tem o Minecraft Pessoas que realmente podem decidir E escolher qual é o melhor recurso Para ser adicionado aqui no game Uma votação bem melhor Do que uma votação totalmente livre Onde outras pessoas podem votar E como eu já falei Pessoas que nem sequer jogam o Minecraft Mas calma Agora eu vou explicar um pouco mais Da pessoa que acabou meio que vazando algumas informações Então olha só Vamos conferir agora Novamente o Twitter Bom, então olha só De volta aqui no Twitter Temos a publicação desse usuário Que é a pessoa que está vazando aqui essas informações E ele fala o seguinte Minecraft Now Arroba Gamescom Que é outra coisa que eu ainda vou falar em outro vídeo É em 3 dias Então agora é um momento melhor do que nunca Para eu mostrar que a Mojang planejou para o evento Ou melhor, o que a Mojang planejou para um evento Basicamente o que temos aqui na imagem anexada É como se fosse uma arte Ou digamos que um esboço Um projeto da votação de mobs Acontecendo aqui no Loucher Como eu já mostrei para vocês Na versão Bedrock Teríamos uma opção dentro da versão Preview Mas que depois deve chegar na versão Release E aqui para quem joga a versão Java Pelo que eu entendi A opção de votação aconteceria aqui no Loucher do jogo Mas calma que tem uma sequência Na sequência ele acaba falando sobre esse assunto Que a gente acabou de conferir Sobre a questão da Bedrock, beleza? E a versão Preview Olha só O evento Minecraft Now funcionará como um teste Para algumas das tecnologias Que eles terão no Live Ou no evento Minecraft Live Ou seja, essa votação que vai acontecer Que vai ser aberta hoje Para o pessoal que tem a versão Preview Segundo eles Será realmente um tipo de teste Para a Live E eu acho que se trata do evento Minecraft Live Prosseguindo Para o Minecraft Now Você votará entre o time O time Ender Dragon Ou o time Wither Para decidir qual chefe Qual boss é o melhor Os jogadores do Bedrock Podem entrar em um servidor Para votar e jogar minijogos Por toda a parte E aqui temos uma imagem Que mostra, tá legal Aquele detalhezinho Do Minecraft Live Mas calma Calma que temos uma sequência Aí aqui na sequência Temos também aquela janela Que eu mostrei para vocês Onde ele fala o seguinte Isto utiliza um novo recurso Do Bedrock Chamado Reuniões Um teste de estresse do servidor Estava disponível para os jogadores Usando o Minecraft Preview Há alguns dias Permitindo que eles jogassem Um mapa de comemoração do Helms Plus já disponível Então olha só Parece que tudo isso aqui Faz parte realmente de um teste Segundo ele E esse teste de estresse Acaba sendo uma coisa bem curiosa Porque geralmente teste de estresse É para você ver Digamos que a capacidade O quanto aquilo suporta E uma votação Como geralmente acontece no Minecraft Movimenta muito a comunidade Dessa forma É preciso suportar bem O volume de votações Mostrando que o Minecraft realmente Pode já fazer essa próxima votação Aqui por meio Ou quem sabe Com o objetivo de ser um teste Para o futuro Minecraft Live Mas calma Vamos conferir a sequência Aí na sequência Ele volta a falar Sobre o Lauter Onde ele fala o seguinte Até onde eu sei O Minecraft Now Só terá votação Através da reunião mencionada No entanto O Minecraft Live Em outubro Concederá aos jogadores A capacidade de votar Em uma reunião Bedrock Bem como no Minecraft Lauter E no site Desde que você faça O login Com a sua conta Microsoft Então pelo que eu entendi Aqui Ele fala que a primeiro momento Essa votação Que vai acontecer É para o pessoal Da Bedrock Beleza Essa votação Entre o Ender Dragon E o Waiter Só que ele já fala Que em outubro Teremos uma outra votação Que será a votação Principal Do evento Minecraft Live E essa votação Deve acontecer Com o pessoal Da Bedrock Bem aqui também Olha só Como no Lauter Para o pessoal Da versão Java Edition E também no site Do Minecraft Pelo que eu entendi Desde que você Esteja aqui Logado Na sua conta Microsoft E aqui ele tem Mais algumas imagens Que curiosamente Parecem ser realmente De um projeto Vazado Alguma informação Privilegiada Isso aqui Não dá para confirmar Mas é algo Que acaba tendo sentido Com base No que o Minecraft Está fazendo agora E ele continua Aqui as informações Falando que o Minecraft Legends Que é o novo jogo No Minecraft Que é o jogo Com pegada mais estratégica Provavelmente Também será visto Durante o Minecraft Now Então não deixe De conferir Ou seja Segundo ele Há uma possibilidade No evento Minecraft Now A gente ter alguma informação A mais sobre o jogo E eu espero Que isso aconteça E de volta Aqui no jogo Como podemos conferir Basicamente hoje Vai ter uma votação Que pode ser um teste Para ser aproveitado Futuramente Na próxima votação De mobs Ou biomas De Minecraft E como eu já falei Aqui pelo que eu entendi Essa votação Será exclusiva Do pessoal Da versão Bedrock Beleza Pelo que eu entendi Que tem acesso A versão preview Mas se tudo é certo Isso aqui Essa ideia Também deve ser aproveitada Para a versão Do launcher Para quem joga A versão Java Edition E essa mudança Como eu já falei Realmente se seguir A frente Pode deixar Que a votação Que aconteceu Através no Twitter Fique para trás E dê a vez Para a votação Dentro do jogo Ou no site Do Minecraft Enfim Em um local Que você esteja jogado No jogo Com a sua conta Microsoft No entanto Um ponto interessante Que eu vi muitas pessoas Comentando É que Se isso aqui Realmente for para frente Apenas as pessoas Que tem a conta original Poderiam votar Devido ao login Com a conta Microsoft Dessa forma Quem não teria O jogo original Não participaria Da votação de mobs Mas isso acaba Sendo uma coisa Que tem sentido Dessa forma Realmente só teria Acesso a votação Os jogadores Que possuírem o jogo E assim eles Poderiam decidir Em qual criatura Votar Mas e aí O que você acha Sobre isso Prefere que continue No Twitter Como sempre foi Ou então Vocês preferem Que o Minecraft mude E faça a votação Dentro do game Escrevam aqui Nos passos De comentários Ah pessoal E claro Fiquem ligados Aqui no canal Porque qualquer informação Nova Eu trago aqui Um novo vídeo Beleza Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber As nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau Bom.